Os Super Patinadores Cada um mostrando o seu talento, o seu jeito Principalmente no número Em que eles vão mostrar o conjunto, a harmonia, toda a coreografia Vai ser um momento para cada um Portanto, preparem o seu coração Agora, número especial Concertos para a juventude com as feras da patinação A hora e agora Vou deixar A vida me levar Só a fera agora, olha aí Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois, a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Vou me soltar E deixa a sorte me buscar Olha as feras Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça E nem Santiago, Diogo Dores Analisa Campos, Paulo Pérez Simone Pastuzziak, Ariel Sheffield E nem Santiago, Diogo Dores O coração bateu Na madrugada sem fim Eu já estou na sua estrada E nem Santiago, Diogo Dores A joelha da polícia Não tem hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escota Mas deixa a noite terminar Vou deixar Aí garoto Os professores da dança no gelo